Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Vini e hoje eu trago pra vocês 6 curiosidades pra aproveitar esse hype de Pokémon Let's Go que lançou pra Switch faz aí uma semana, exatamente hoje E eu já zerei ele, mano, na moral, que jogo incrível! E hoje eu vou trazer pra vocês 6 curiosidades dessa série de Pokémon A primeira curiosidade que eu trago aqui pra vocês é que a série por pouco não se chamou Capumon, mano Olha que bizarro, mano, imagina você hoje jogar Capumon Let's Go, velho Sorte que eles trocaram, o conceito do nome era por causa de Capsule Monster Quando foi apresentado nos anos 90, esse era o conceito, gente, meio estranho ali A ideia era que os monstros fossem guardados numa bolinha Na verdade, a ideia do jogo continuou a mesma, só que eles mudaram o nome, colocaram na Pokébola e tudo mais E graças a Deus eles trocaram esse nome escroto Capumon, velho Depois o rolo que ia dar também que esse nome Capumon misturar com Digimon também Que veio, não sei se veio uns anos depois, mas enfim Imagina o bizarro que ia ser essas duas séries, mano E olha só, mano, pasmem, galera Eu não sei se vocês sabiam dessa curiosidade Mas eu sinceramente não sabia Pokémon tem 22 anos, mano Olha só, 22 anos que Pokémon foi lançado E o primeiro Pokémon que eles lançaram foi Pokémon Red e Blue, mano Fevereiro de 1996, da Nintendo pra Game Boy, mano Eu não sei se esse foi o meu primeiro Pokémon Se eu não me engano, acho que o meu primeiro Pokémon foi o Yellow uns anos depois Até porque em 1996 eu tinha 4 aninhos, não tinha condição de jogar ainda Eu lembro exatamente que eu jogava Game Boy direto Por causa desse Pokémon era, mano, sensacional Também uma outra curiosidade que engloba nessa segunda curiosidade aqui Que o que começou foi a série e depois lançou os jogos e tudo mais Mas na verdade foi ao contrário Primeiro lançou o jogo e depois do sucesso Que a Nintendo viu que o jogo fez e tudo mais A franquia fez Eles lançaram o anime Pokémon, mano Então foi ao contrário do que normalmente acontece, mano Primeiro lançou o jogo e depois lançou o anime Olha que bizarro também é Que a Nintendo ia foi que era o jogo e depois lançou o aninho